Olha como eu peguei eles alimentando. É, eu queria. Posso ajudar? Opa, tá vindo aqui por aqui. Eita, se eu tivesse um foco um pouquinho no... Vai por aqui, calma? Eu vou. É como se fosse uma serra, né? O bico dela. É. João. João. Lembra aquela que eu não gostava? Hum, cuidado. É, confio muito caro não. Pronto, peguei direitinho. Pronto, peguei direitinho. Vou tentar pegar a outra também. Essa aí eu peguei direitinho. Ah, perdi a primeira. Pronto. Peguei direitinho também. Um forco. Mais uma, mais uma. Um forco... 한 이�jante. É só um ilegal. Vamos lá... Firemon Cranial. Firemon Cranial. O desperdício e Ir risquei que... Anjude um foguete mais parado. Amém.